Homem louco Trata-me assim, é porque vem tudo de mim Há uma mulher que não me ama A esta mulher eu amei de tal maneira Que não tive medo de ser seu marido Tenha ela o meu sobrenome Trabalhei, trabalha, ela come Ganha nem troca esse apelido Homem louco, homem louco De homem louco o mundo me chama Se o mundo trata-me assim É porque vem tudo de mim Há uma mulher que não me ama A esta mulher eu amei de tal maneira Que não tive medo de ser seu marido Tenha ela o meu sobrenome Trabalhei, trabalha, ela come Ganha nem troca esse apelido Homem louco Homem louco Homem louco Homem louco De homem louco o mundo me chama Se o mundo trata-me assim É porque vem tudo de mim Há uma mulher que não me ama Há uma mulher que não me ama Há uma mulher que não me ama